Romanos capítulo 8 verso 26 diz assim Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis A oração é a arma mais poderosa que temos para enfrentar as nossas lutas Não é a nossa conta bancária Porque existem situações que não se resolvem com o dinheiro Não é o nosso conhecimento nem as nossas habilidades Porque tem momentos em que nenhum recurso humano pode aliviar a nossa dor Mas um recurso dado por Deus e que está além da nossa compreensão É a oração Existem pessoas que de tanto orar perderam as forças Porque não viram o agir de Deus de uma forma imediata Diante do problema que estão enfrentando Oramos tantas vezes a Deus Mas o problema continua a existir Tirando as nossas forças E por isso desfalecemos Deus conhece as nossas limitações Por isso é que Paulo escreveu aos romanos Dizendo que o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza Naqueles momentos em que não temos mais forças para orar E tudo o que conseguimos fazer é chorar É nessa hora que o Espírito Santo transforma as nossas lágrimas E todo o sentimento que está em nosso coração Lembre-se de que o Espírito Santo está junto com você Erguendo um clamor que não se expressa por palavras E com o poder absoluto capaz de mudar todas as coisas a seu favor Talvez você esteja orando há tanto tempo Por uma situação que aos olhos humanos é impossível de se reverter E de tanto clamar a Deus Você hoje se encontra abatido e sem forças E todas as vezes em que se ajoelha para falar com Deus sobre esse problema Tudo o que consegue fazer é chorar Fique tranquilo O Espírito Santo tem recolhido suas lágrimas E tem levado elas até Deus De maneira que o seu lamento tem chegado aos céus Como uma oração sincera Mais eficaz do que qualquer frase bem elaborada Composta por palavras difíceis e cultas Se derrame diante do Senhor E nunca deixe de expressar a sua dor E a sua indignação Pela sua família Pela sua frieza espiritual Pela sua libertação Ou por qualquer outra situação Que tem te afligido Eu quero orar por você Senhor Obrigado pelo Espírito Santo Porque Ele tem nos fortalecido Nos momentos em que a nossa fraqueza se torna evidente Ele tem nos consolado Quando passamos por situações que nos ferem E principalmente Porque quando não sabemos nos expressar com palavras Na tua presença Ele tem traduzido o nosso sofrimento em um clamor De modo que o Senhor nos compreenda Traga cura para aqueles que têm enfrentado Enfermidades físicas, emocionais e espirituais Restaura os relacionamentos que foram quebrados E supra todas as necessidades Senhor dessa família Eu te peço em nome de Jesus Amém Se inscreva no canal do Youtube E curta a página no Facebook Para que mais vidas possam ser alcançadas Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Música 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 O que é isso?